Estudantes de Engenharia Civil aproveitaram o sábado para aprender mais. Eles participaram de um mini curso sobre cálculo estrutural. Para formar profissionais ainda mais capacitados, o curso de Engenharia Civil da Unify promoveu um mini curso sobre o software TQS, utilizado para o cálculo estrutural de concreto, alvenaria e estruturas pré-moldadas. Todo o conhecimento teórico é aplicado de forma totalmente dinâmica num projeto, num curso que a gente está fazendo do software TQS e projetos estruturais. O que vai capacitar o aluno para o mercado de trabalho? Um curso de Engenharia Civil é muito amplo. Ele envolve muitas coisas na graduação e muitas vezes os assuntos não são tão bem elaborados numa graduação como um curso extra. Com um curso extra a gente consegue abranger mais profundamente um determinado assunto, nesse caso projetos estruturais. Então a importância disso para o curso é que vai justamente capacitar esse profissional para o mercado de trabalho de uma forma mais abrangente. O mini curso, que ocorreu em um sábado, reuniu cerca de 40 estudantes de todos os semestres. Quando ele vê a teoria que é aplicada no software, ele tem outra visão do curso. Então ele vai ficar muito mais motivado. Então daí a gente pegar e fazer esses cursos justamente para isso. para o aluno voltar para dentro de sala e saber se realmente se aplica. Quando ele vê na teoria, fala assim, olha isso aqui, eu uso realmente, eu tenho que usar esse conhecimento para poder utilizar um software de cálculo estrutural. Eu tenho que usar esse conhecimento para o aluno voltar 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 para o aluno. Obrigado.